Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais essa videoaula, onde você confere como baixar a ISO atualizada do Windows 10 diretamente do site da Microsoft para 32 ou 64 bits. Para iniciar, acesse o site da Microsoft, o link está na descrição deste vídeo e em seguida clique em baixar a ferramenta agora, através da qual vamos criar a nossa ISO. Note que a ferramenta já está sendo baixada, é um download rápido, são menos de 20 MB. Ok, a ferramenta já foi baixada, podemos acessá-la clicando em abrir arquivo ou pela pasta downloads, onde normalmente os downloads são colocados, localize o arquivo, aqui está Miriam Create Agent 2 e dê dois cliques sobre ela. Aguarde um momento, ok. Caso o botão aceitar esteja inativo, role a barra de rolagem até embaixo para ativá-lo e clique em aceitar. Aguarde mais um momento, o que você deseja fazer. Selecione criar mídia de instalação, pen drive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Clique em avançar. Selecione o idioma, a arquitetura e a edição. Desmarque esta caixa de verificação, usar as opções recomendadas para este computador, para poder alterar essas opções recomendadas aqui em cima. Selecione o idioma, português Brasil ou outro, a edição, Windows 10 e a arquitetura, 32 bits, 64 bits ou ambas no mesmo arquivo ISO. Selecione conforme a sua necessidade, eu vou selecionar 64 bits e em seguida clique em avançar. Escolha a mídia a ser usada, selecione arquivo ISO e clique em avançar. Agora é só dar o nome ao arquivo ISO. Ele sugere Windows.ISO. Eu vou alterar para Windows 10, 64 bits.ISO. Em seguida, selecione o local para o download. Eu vou selecionar a pasta download mesmo e clique em salvar. Pronto, download em andamento. O que dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar até mais de uma hora. Não esqueça de deixar um gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na descrição deste vídeo, você encontra links de vídeos relacionados. Ok, download concluído. Clique em concluir. Um grande abraço e obrigado. E aí Obrigado.